Quanto você é especial pra mim, pra todos nós. Quanto a gente tem orgulho de você, da minha mulher, que você se tornou. Que você é tão de um coração, que você é tão especial, tão carinhosa. Uma tia tão presente, tão perfeita com os nossos filhos. Você é amada por todos. Você tem um carisma só sempre, que te torna única. Olá, meus amores, tudo bem? Durante a festa de 15 anos de Rafaela, Fabiana Justus fez uma surpresa para a irmã, Rafaela Pinheiro Justus. Fabiana disse que não poderia comparecer à comemoração por causa da imunidade baixa, após ser submetida a um transplante de medula óssea. Mas ela apareceu em vídeo e, em seguida, entrou no salão surpreendendo a todos. Rafaela ficou muito emocionada e com certeza foi um momento especial para ela ter a irmã participando de um momento tão importante em sua vida. Mas o que chama atenção nessa família é a união entre as famílias de Tiziane e Roberto que aparentemente convivem harmoniosamente o que hoje é algo bem difícil de acontecer quando se existe uma separação. E que bom para os filhos poderem continuar tendo essa união entre os pais, pois sabemos que a maioria dos casos isso não acontece e a criança é quem mais sofre com os conflitos familiares. E que bom para as famílias! E que bom para as famílias de Tiziane e 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 Tiziane.